A primeira vez que eu vou fazer a festa do Cielo e a missão das missões, com a cabeça do ex-Rastro de Monsoroque, tem que limpar. Conchou, Miguel! Mademoiselle. Vou me apresentar no dia da festa. O balé de pacaete. Ai, ai, ai. Agora, as pessoas de russas vão saber quem eu fui. Eu tô aqui com a Marcélia Cartacho, que acabou comigo ontem. Eu preciso contar que, assim, a gente teve uma reação ao pacaete ontem que foi histórica. Marcélia, foi histórica porque a gente não conseguia nem sentar, a gente tinha que levantar pra aplaudir vocês. E o filme provocou uma comoção. Eu nunca tinha visto. Agora, até ontem, você era a minha macabé. Ela era a minha macabé da Hora da Estrela. E, se vocês não sabem, a Marcélia ganhou a melhor atriz em Berlim, em 1985, por A Hora da Estrela. Então, assim, não é à toa que, depois desse tempo, ela continua entregando um trabalho maravilhoso pra gente. E nesse filme que ela faz uma bailarina, que tá aposentada e quer ser respeitada pela arte dela, né, Marcélia? Ela constrói uma personagem que não dá pra falar, não dá pra descrever, porque é um trabalho de voz. É um trabalho corporal de arrepiar. Conta um pouquinho pra gente como é que você pegou a pacarrete verdadeira, porque ela existiu lá em Rússios, no Ceará, e transformou nessa personagem que já nasce icônica. Olha, na verdade, a pacarrete, ela está em cada um de nós, né? Quando eu fiz a pacarrete, eu não imaginava que ela ia ter essa idade toda. E quando as pessoas, por exemplo, assistiram na China, nós chamavam ela de velhinha. Aí, quando eu vi a crítica, aí ela tinha 70 anos. Aí eu, nossa, a pacarrete tem tudo isso, né? E quando eu realmente estava vestida de pacarrete, eu me sentia velha. Olha, senhora. Eu me sentia com 70 anos, né? Porque toda a pesquisa que eu fiz sobre ela, né, as pessoas falavam nessa volta dela. Porque você pôde ter contato com as pessoas ali de Rússios, né? Exatamente. Aí, mas a história dela, antes, quando ela era criança, ela estudou no Colégio de Freira. Aí, lá nesse Colégio de Freira, ela teve acesso ao balé, ao piano e ao francês. Um privilégio, né? Um privilégio muito grande, né? E ela se dedicou e ela fez questão de mudar o nome dela. Ela não gostava de mariar a Uzi. Ela, criança, quando ela começou o balé, que ela ouviu essa palavra pacarrete, ela me enriqueceu. Que é margarida. Que é margarida em francês. Margarida em francês, porque ela tem um estilo inconfundível. Ela fala francês, porque ela é muito chique. Ela é muito chique. Muito chique. Porque ela ama as músicas francesas. Ela é muito curta. O que você está fazendo com essa piscina toda minha calçada? O pacarrete está falando com o que, criatura? Aqui, Miguel. Ô, minha flor. Minha cabeça é cheia de palavras. E se eu não gritar, eu fico louca? A voz é aquela, porque a gente vê você falando com a sua voz suave, né? Ela grita, gente. O pacarrete grita. E ela tem uma voz muito forte. Como é que foi criar essa voz e manter essa voz? Foi muito difícil, né? Porque, assim, eu, a não, eu não sei fazer essa voz. A não, essa voz não está prestando. Pelo amor de Deus. Vamos fazer ela normal. Ela não. Entendeu? Ela não. Ela não bota a voz. Aí eu me lembrei de uma moradora da minha rua, Gingulhu, chamava Thelma. Ela falava roubo, né? Ai, eu vou imitar Thelma agora. Porque eu vou começar a crescer. Todos os diálogos dela falavam. Mas doía a garganta, a respiração não funcionava, né? Porque eu ficava sufocada. Aí, depois de tanto eu treinar, treinar, treinar. Porque a gente tem que fazer na prática. Porque não dava ficar tudo aqui. Quando eu pego um personagem, eu tenho que praticar. Vou parar, vou enlouquecer. Aí, depois a Alain botou dois professores, que é um casal. Pra me preparar pro balé. Aí eu ficava angustiada. Pelo amor de Deus, eu nunca fiz. Eu sempre tive desejo, desde criança, ser bailarine. Mas na minha cidade, não tinha. Em Cajazeiras, na Paraíba, eu morava muito feliz. E bailarine é uma atleta. É uma atleta. Tem que fazer todos os dias. Tem que fazer os exercícios. Sim, o mamacelado. O sacrifício. É isso mesmo. E foi assim que eu enlouqueci. Quando eu saí dos exercícios lá com a professora, eu ficava em casa fazendo. E tudo isso, gente, não é só porque é num filme ela é uma bailarina. É porque ela tem uma cena, ela tem uma cena que é magistral, que ela dança. Dança. Ela dança. Então, aquela cena foi complicada. Foi complicada. Primeiro porque eu tenho uma bailarina que fazia. Um pouco, mas eu tenho que fazer as entradas e as saídas e ficar nas pontas. Que foi o mais difícil. Era você? Ai, gente, que dor no pé aqui. O pé doi muito, não é? Doi bastante. Eu queria ser jovem. Voltar atrás. Eu podia tudo. Era importante. Porque as outras pessoas não dão mais importância quando a gente está com idade. E as pessoas não dão mais importância que a gente. Porque acham que a gente já viveu de tudo. Olha, a gente tem que fechar a entrevista. Eu fiquei muito emocionada. A Marcela, vocês vão lembrar dela em breve porque o filme vai entrar, né? Vai entrar em lá. Vai entrar. Isso é uma coisa linda. Gente, cá entre nós, que quito. Entendeu? De jeito. Não vai ter jeito. Vai ser inevitável, tá? Eu acho que de tudo isso, o mais importante foi que nesses dias de hoje está difícil emocionar as pessoas, né? E a gente conseguiu emocionar as pessoas. E indiretamente falar do respeito pela arte, do respeito pela cultura. Então, assim, o filme tem umas entrelinhas muito marcantes. Muito profundas. Muito ternas, mas ela está lá, né? Está lá, está lá. Eu só quero agradecer, convido todos para assistir Pacarrete. É um novo trabalho no mundo, né? Que o nosso cinema brasileiro precisa ser assistido. Vocês vão se emocionar. Margarida em francês. Pacarrete. Pacarrete. Gê Suízo Nique.